Tem alguém chegando aí? Quando chegar alguém vai me avisando aí pra nós começar essa live? Aline, oi. Oi Aline, tudo bem? Como tá aí no Japão aí? Desculpa o ocorrido que tem ocorrido aqui. Quem tá chegando aí vai compartilhando essa live nos grupos. Pra mim começar a dar início na minha live. Vou pegar um tominho, uma olhada aqui pra começar essa live. Quem tá chegando aí vai falando aí pra mim. Aline, estamos bem. Isso aí. Kátia, bom dia. Bom dia, Kátia. Aline, sem problemas. Tudo bem Aline, eu vou começar a fazer minha live aqui. Igual eu tava falando, né? No comecinho, dá pra falar. Eu vou fazer um bolo espatulado. São duas técnicas de espatulados. Uma que eu vou usar vai ser essa parte da serrinha aqui. A outra vai ser pra fazer o murinho. Que vai ser esse lado aqui, ó. Vou ensinar pra vocês direitinho como fazer. Muitas das vezes você vê aquele bolo bonito no estragão, não sabe como fazer. Eu vou ensinar pra você hoje, nessa live. Eu vou estar fazendo um bolo tema páscoa. Com esses túperes aqui, ó. Esses temas. Eu vou botar pra vocês verem depois. Vai ficar a coisa mais linda. Vocês vão gostar. Aqui eu tô usando um brilho. Aí aqui eu tô usando os corantes. Verde limão. O azul turquesa. E o marfim. Aqui eu tô usando o chantilly já batido. Os dois chantilly batidos. Aqui eu tô usando as minhas espatas, que eu vou usar. E aqui o pano úmido. E os dois sapos pra decoração. Tá bom, pessoal? Aqui eu tô usando o bico também chuveirinho. E aqui tá o chantilly batido. Tá bom, pessoal? Eu vou dar início nessa live. Quem estiver chegando aí, vai falando. Tá bom? Quem estiver chegando aí, vai compartilhando aí a live. Eu vou começar com um azul turquesa, pessoal. Mireia, a imagem já melhorou? Tenta aí focar aí na imagem, por favor. Foca aí na imagem, acho que tá desfocada. Então tá bom. Quem estiver chegando, vai compartilhando. A Leidia falou bom dia. Bom dia. Estamos com duas produções hoje pra me ajudar aqui. A Vilma falou bom dia. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda na minha live. O pessoal novo aí tá chegando. É uma live simples, mas é um conhecimento meu. Sou novo na confeitaria. Me chamo Matheus da Silva Leal. Ana Paula disse bom dia. Bom dia, Ana Paula. E galera, é só da Mireia que tá ruim a imagem ou é pra todo mundo que a imagem tá saindo ruim? É, vê isso pra mim, por favor. Ó, o azul turquesa, como eu tinha falado pra vocês. Esse é o azul turquesa, mas aqui ainda não tá no ponto que eu quero. Faz espatulamento, ó pessoal. Vou deixar no ponto de espatulamento pra vocês ver como que é. Vocês enchem de leite condensado. Ó. Vocês colocam bastante leite condensado no seu chantilly, porque ele tem que tá bem hidratado. Eu queria passar o meu conhecimento pra vocês. Quem tá chegando aí, vai falando. Pode falar. Vocês que mandam aí pro outro lado. A Fabiola falou bom dia. E ela falou que a live tá muito boa e que a imagem lá tá excelente. Perfeito. A Beatriz Santos falou bom dia. Bom dia, Beatriz Santos. Seja bem-vindo a minha live, tá bom pessoal? Sou um pouquinho tímido ainda nesses negócios de live, porque não sou frequente em lives, né? Muito. Paloma falou bom dia. Bom dia, Paloma. Eu vou pegar outra espátula aqui pra fazer o bolo. A Paloma perguntou qual que é o recheio do bolo. O recheio do bolo é leite ninho com morango. Depois eu vou deixar na descrição a massa, o recheio e as coisas que eu usei aqui, tá pessoal? A Simone Xavier falou bom dia. Bom dia, Simone. Aqui é o corante. É o marfim. Tá bom pessoal? Acho que vocês encontram na casa de doce, perto da casa de vocês. É uma cor clara, minha. Achei bonito. O tipo de laranja é mais clara. Tá vendo como que é? Franciele Santos falou bom dia. Bom dia, Franciele. Lô Pereira falou bom dia. Bom dia, Lô Pereira. Cida Gomes mandou bom dia também. Bom dia, Cida Gomes. E a Iracy Martins falou bom dia também. Bom dia, Iracy Martins. Seja bem-vinda a todos que estão aí. Estamos com quantas pessoas nessa live? 52 pessoas. Seja bem-vinda a 52 pessoas. Pessoal, vamos crescer nessa live pra me ajudar a fortalecer essa live. Por favor, pessoal, eu te peço a ajuda de vocês pra fortalecer a mim e ajudar vocês. Pra vocês poderem ter essa live guardada aí no Facebook de vocês. Pra vocês lembrarem de fazer isso aqui, ó. Isso aqui na minha casa. Essa decoração que eu tô fazendo, ela tá saindo muito aqui. Deixa eu falar. Flavinha Lima é do Rio de Janeiro. Falou bom dia. Bom dia, Flavinha. Seja bem-vinda na minha live. A Mireia perguntou se você é de Mauá. Sou de Mauá. E você, é da onde? A Paloma... Ah, não, desculpa. A Ana Paula perguntou se você vende bolo por quilo ou por fatias. Eu vende a primeira cidade por quilo. E na cidade de vocês? Vocês vendem bolo por quilo? Tem gente que vende por quilo, tem gente que vende por fatia, tem gente que vende... Eu acho que no Japão eles vendem por altura. Eu acho que foi até a Lili que falou numa live dela que lá eles vendem por altura. Eu achei interessante. A Paloma falou que é de Santa Isabel, São Paulo. Seja bem-vinda, Paloma. Santa... Como? Como é, Nile? A Laninha Lima falou que parece que tá maravilhoso esse bolo. E ela ama bolo de chocolate. Eu acredito que está. Eu vou deixar na descrição pra vocês. A Mireia falou que também é de Mauá. Seja bem-vinda, Mireia. A... Vamos compartilhar na live, pessoal. Vamos compartilhar. A Laninha falou que lá eles vendem mais por quilo. Aqui a gente também vende por quilo. Aqui na minha cidade eles vendem por quilo. Quem de vocês aí começa... Tá começando agora na confeitaria como eu? Mando o Jorninha. A Beatriz falou que em Manaus eles vendem por fatias e altura. Ó. Me falei? A Ana Paula Gomes falou que no bairro dela é por fatias, no Rio de Janeiro. É isso, Manu. Acho que cada lugar é um lugar diferente, né? Que eles fazem. Porque aqui a gente vende por quilo. É... Quem tá chegando aí? Mais pessoas novas aí. Quem é novo aí que tá no Top Class? Fico muito feliz pelo convite que a Aline tem me chamado pra participar desse congresso. A Rita Maria falou que a primeira vez aqui era de Maringá. Seja bem-vinda, Maria. Rita Maria. Rita Maria, seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui, tá bom? No Top Class da Aline. Seja bem-vinda. Vem aprender a fazer bolo comigo, hein? Aqui eu sou iniciante ainda na confeitaria. Tenho dois anos de confeitaria. Gosto de falar isso porque muitas das vezes vai ter pessoas que vão estar falando de mim. que eu acredito que vai ter. Mas assim, eu gosto de falar porque eu sou iniciante. A Socorro Mendes falou que é de Santa Isabel. Só um minuto que subiu. E ela está gostando de compartilhar. A Cida Gomes. São de Passos e... Camarigivé. Eu não sei pronunciar esse nome não. Eu sei que é em Alagoas. A Fabiola falou que é de Piraju, São Paulo. E lá vem de Portil. Uma receita, uma receita, uma receita e a receita de todos. A Ana Lá é com os amigos dele. Outros confeiteiros que estão chegando na área. Porque essa área da confeitaria era muito linda. A Paloma perguntou qual é a decoração do bolo. A gente já tinha colocado, porém... Esqueceu de colocar agora, mas é... Vai ser duas decorações e o tema vai ser de Páscoa. Isso, com esse estúper aqui, ó. Eu vou estar ensinando a vocês. Vai lá nos comentários, por favor. Quem está chegando aí. A Fernanda falou bom dia e é a primeira vez na sua live. A live tem que ser divertida. Ela tem que ser bem legal. Vai compartilhando aí, pessoal. Juliana Teodoro. Juliana Teodoro. Ela é de Itacoaquecetuba. Vai fazendo as perguntas aí. E lá vende mais por quilo. Aqui está mais clarinho, pessoal. Eu deixei mais clarinho. Porque essa parte aqui eu vou fazer ela diferente. A imagem melhorou, Fernanda? Vão vendo aí pra mim, por favor. O pessoal aí que está vendo os comentários, por favor. Você que é um... Vai vendo aí. O pessoal está falando. Pode ir falando que eu vou responder. Agora eu vou alisando aqui, ó, pessoal. Em cima. É que a gente, sem querer, estava com a mão no microfone. Mas agora o som está melhor? Vai falando aí os comentários das pessoas que estão chegando. A Rita Maria falou que é iniciante. E ela está apaixonada pela confeitaria. Ah, a confeitaria é uma paixão, né? Eu também gosto do que eu estou aprendendo. Faço meu conhecimento pra todo mundo. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero que vocês compartilhem a live. Compartilhem ela. Quem está chegando aí? Está abaixo. Fala um pouquinho mais dela, por favor, Matheus. Tá bom. Eu falei assim. Quem nunca participou do congresso, coloca assim. Eu. Nunca participou do congresso da LILI Top Class. Ela que me chamou pra esse congresso. Estou aqui por ela. Pelos meus parceiros também que estão aí. No Top Class, né? Já a quarta vez que eu estou no congresso, está a LILI. Eu estou amando participar desse congresso. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É ajudar as pessoas a ter conhecimento nesse mundo da confeitaria. Gosto muito de dar conhecimento pras pessoas. Gosto que elas venham aprender o que eu estou aprendendo também. E aí, pessoal, está feio assim, né? Desse jeito aqui, tudo desmoronado. Vou mostrar pra vocês a técnica. Pra vocês verem como vai ficar. Vocês vão vir com a espátula. Vocês vão abaixar. Vem com a espátula. Se não, vocês vão vir rápido. Está vendo? Está clareando. Está ficando lindo, ó. Tipo um degradê vai ficar nesse porro. Vocês vão falar assim. Eu acho que é estranho. Mas é isso que vai ficar. Vai ficar esquisito. Mas você vai ver que vai ficar alisado. O alisamento é perfeito. Pode ir falando aí pra quem está chegando. A Cleusa Barbosa falou bom dia. Bom dia. E ela mora em Campanema, no Pará. E ela é iniciante. Isso aí. É bom ter pessoas iniciantes. E ela falou que quer fazer um bolo para bebê dela que vai fazer 10 meses. O bolo de Páscoa. Você pode me ajudar? Posso. Essa live é pra isso. Essa live é pra isso. Pra ajudar vocês a crescer nesse mundo da confeitaria. É pra ajudar vocês cada dia mais crescendo no mundo da confeitaria. Todos nós erramos. Todos nós acertamos. Então eu estou aqui pra acertar. Não estou aqui pra errar. Eu estou aqui pra errar. Pra acertar. Pra ensinar a cada um que quer aprender comigo. A Paloma perguntou quanto que está saindo um bolo desse. Um bolo desse? Na faixa de 90 reais. É porque eu tenho 2 quilos. Ele é 2 quilos pessoal. Esse bolo aqui. Eu estou alisando aqui pessoal. Mas o pessoal aqui está lendo os comentários. Tudo bem? Eu quero que vocês compartilhem nos grupos que vocês têm de confeitaria. quem puder também está me ajudando. Tá bom pessoal? Eu agradeço de coração. A Laninha falou que a Aline foi muito sábia quando lançou esse congresso. Ela falou que a Aline foi muito sábia quando lançou esse congresso. Ela falou que amou aprender tudo com vocês. Isso mesmo. Continua assistindo. Continua assistindo. Vai ter muitos professores novos aí dando aulas, dicas novas de confeitaria. muito top. Muito top. Top mesmo. Tem professores aí que é top mesmo. Eu vou alisar aqui pessoal. Tá bom? De novo. Mas é demorado o alisamento. É... É muito demorado o... Essas coisas assim. Mas ele vai ficar perfeito. Tá bom pessoal? Quem está chegando aí? Pode ver nos comentários se quiser. Deixa eu ver aqui ó. Alguém chegou? Não. Tem alguém aí irmão? Tem alguém chegando aí? Ninguém. Obrigado. Tem 102 pessoas na live. Seja bem-vindo a 102 pessoas. Eu vou alisar aqui pessoal. Pra continuar o alisamento aqui em cima. A Fernanda falou que não dá ânimo de ver porque a imagem está péssima. Fernanda, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Ele vai resolver o programa pra você. Vê aí porque está assim a imagem. O espalho dela. Acho que o celular dela pode ser... Pessoal. Vê aí pra mim se a imagem de vocês está ruim também. Compartilha aqui comigo por favor. Pra não... A Josi falou bom dia. Ela é de Castanhal, Pará. Seja bem-vindo Castanhal, Pará. A Mara falou bom dia. Bom dia. Eu gostaria de ver se a imagem de vocês está boa. A Ellen Cristina falou bom dia. Bom dia. A Vilma falou que a imagem e o som estão bons. E ela de Votopuranga, São Paulo. Seja bem-vindo pessoal de São Paulo aí. A Ana Paula. Falou. Permite a gente conhecer muitos confeiteiros. E muitas confeiteiras. E aprender muito com você. Com certeza. Ó. Pessoal. Aqui eu vou usar a espátula. Do jeito que eu falei pra vocês. Aqui a espátula que eu estou usando. É um arranhado. Esse arranhadinho aqui ó. Como vocês podem ver. Esse arranhado. Bem bonito aí. Pra vocês verem. Quem estiver chegando e compartilhando a live. Vou limpar só a minha bandeja aqui com pano úmido. Desculpa falar um pouquinho rápido pessoal. A Priscila Lopes falou que. Bom dia. E a imagem está ruim. Gente. Eu acho que. Está ruim por conta da internet. Deve ser a internet mesmo. Acho que está ruim. Desculpa aí pessoal pela internet aqui. Porque no comecinho ela começou a cair também. Então deve ser a internet mesmo. Aí pessoal. Aqui ó. Vou estar usando. Essa espátula. Vou botar pão pra vocês. É uma espátula aí. Que vocês podem usar. As espátulas que vocês têm. Tem vários lugares de confeitaria. Eu vou começar a fazer o. Pra vocês verem como que é pessoal. É assim ó. Não precisa ir forte. Senão vocês vão arrancar o bolo de vocês. Vocês vão ver o grafiado. Como vai ficar bonito pessoal. Vai ficar lindo. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Espera aí. Dá um ok. Quem tiver que a imagem. Boa. Tá bom pessoal. Pra eles verem aqui. Se tá bom. Porque. Não quero que vocês perdam essa live. Ana Paula. Falou que essas espátulas. São muito boas. Pra gente. Com certeza. É maravilhosa. Eu gosto de trabalhar com. Eu não gostava. De trabalhar com espátula. Depois que eu aprendi. Nunca mais eu parei. O Cláudio Silva. Falou bom dia. Bom dia Cláudio Silva. A Cláudia Conceição. Falou bom dia. Bom dia. Vocês estão vendo pessoal. Como ficou o espatulado. Só pra vocês verem daí. Tá. Eu vou deixar aqui no cantinho. Caso eu for precisar. Olha o espatulado. Aí eu vou vim com o brilho. Igual eu falei pra vocês. Um brilho azul. Eu vou começar a buscar no meu bolo. Sempre essas bonguinhas em tops. Mas ele faz parte. Aqui é um brilho. Pra deixar o bolo mais bonito. Do que ele já é. Não sei se dá pra vocês verem o brilho. Mas o bolo tá bem brilhoso aqui. Depois eu vou divulgar ele. Pra vocês verem. Tá bom pessoal. Eu vou jogar mais glitter aqui. Quem tá chegando aí. Pode ir falando. Tá bom pessoal. Pode ir. Gente. A imagem tá melhor. Vocês viram que ficou um buraquinho aqui ó pessoal. Vocês viram esse buraquinho aqui ó. Vocês viram esse buraquinho aqui ó. Vocês vão ver o porquê. Tem esse buraquinho aqui ó. Eu vou deixar esse buraquinho também. Vocês vão falar se eu acho que tem um buraquinho ali. Mas vocês vão ver o porquê tem esse buraquinho agora. Porque ele vai ser em coberto. Porque eu vou usar o. O bico chuveirinho. Essas bombinhas é ruim. Elas se encaixam muito rápido. Ó pessoal. A Creuza falou que quer muito fazer esse bolo pra princesa dela. Ah você vai amar. Ela vai amar hein. A Hannah falou bom dia. E ela é de Curitiba e tá ligadinha. Isso mesmo. Fica ligado hein Curitiba. O povo aí que tá dentro de casa aí por causa de corona né. A Hannah perguntou qual que é a marca do brilho. Então não tem a marca do brilho aqui ó. Um brilho. Eu achei na casa de confeitaria mesmo. O Murilo Silva Leal. Falou que a imagem tá ruim. Deve tá mesmo. Vem pessoal pra minha imagem por favor. Ó vou aproximar um pouquinho mais a imagem pra vocês verem melhor. Ó pessoal. Só um minutinho. O brilho. Não sei se dá pra vocês verem o brilho. Mas tá bem brilhoso aqui ó. Calma aí galera. Vou deixar a imagem melhor pra vocês. Tá. Tá bom essa. O brilho tá perfeito pessoal. Vamos lá pessoal. Vamos começar daqui de novo. Eu vou pegar as costas do meu bolo. Que é essa daqui ó. Olha aqui ó. Pega as costas dele aqui ó. Esse lado aqui igual eu falei pra vocês. Vocês vão pegar aquele corante lá. Aqui eu vou ensinar pra vocês. Como vocês devem fazer essa cor aqui ó. Vocês podem colocar um amarelo. Um pinguinho de amarelo com um pinguinho de marrom. E dar essa cor aqui ó. Eu já fiz em casa quando eu não tinha esse corante. Que eu achei ele agora. Ele fica perfeito pessoal. Alessandra falou bom dia e ela é do Rio de Janeiro. Bom dia Alessandra. Seja bem vindo ao Rio de Janeiro aqui em São Paulo. Quem é de fora aí? Alaninha falou pra você deixar o seu Instagram. Eu vou deixar sim. Pode deixar. Eu vou deixar o Instagram pra vocês me seguirem. Pra me ajudar a crescer no Instagram também. Eu vou seguir vocês também de volta. Tá bom pessoal? Ó pessoal. Lembrando. Sempre um saco com uma manga limpa. Vou limpar aqui ó. Tem uma pequena sujeira. Mas. Um peito ali é isso. Aí pessoal. Aqui ó. Eu vou colocar o chantilly. Que eu. Eu vou hidratar mais um pouquinho daqui. Só pra. Deixar ele bem. Lisinho ó. Tá vendo como tá? Ó. Lisinho ó. Ó como você sabe o seu chantilly tá bem hidratado. Então já é bem. Lisinho ó. Não tá nem uma bolinha. Ó. Ó. Aí se você ver bolinha. Só tá com a gente como sabe. Quem é de fora aí do Brasil? Nós não pode sair mais de casa né. Então vamos aprender. A decorar o bolo. Né. Esse bolo aqui é. Uma cliente minha. Ela pediu desse jeito aqui. A Cássia. Ela falou. Que é de Cássia e São Paulo. Cássia e São Paulo. Cássia e São Paulo. Desculpa. Ela é Cássia e ela é de São Paulo. Tá, tá. Priscila falou que é do Rio de Janeiro. A imagem tá boa pessoal? O Jefferson falou bom dia. Bom dia Jefferson. Meu amigo. Acho que deve ser. A Michelle falou bom dia. E ela falou. É de Cianorte no Paraná. E ela ama aprender. A Rita Maria falou que você é uma pessoa muito tranquila. Está adorando a sua live. Muito obrigado Rita. Deus abençoe você. Aqui pessoal. Esse é o murinho. Não precisa ser perfeito o seu murinho. Tá pessoal. É um muro ó. Não é uma coisa assim que a gente fala assim. Só para deixar um murinho mesmo. Ó. Tá vendo como que é? Ó. Só para deixar um murinho mesmo. Você tá vendo que tá feio ó. Não tá feio? Tá feio. Não tá. Agora você vai ver com aquela espatulinha aqui. Essa daqui. A famosa pequena. Essa espatula pequena aqui ó. Se você não tiver pode usar essa daqui ó. Oi. Pode falando aí quem tá chegando aí. Acho que tem gente chegando agora. Tem um pessoalzinho chegando aí. Vai dando nos comentários. Priscila Lopes. Rio de Janeiro. Pode falar. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. A Priscila Lopes aí. Gente a gente descobriu porque que a imagem tá ruim para algumas pessoas. É porque a live tá atrasando. A gente fala e depois de uns minutinhos que vai aparecer para vocês. É verdade. Ela tá atrasada mesmo. Ó pessoal como tá ficando ó. Esse é o murinho ó. Ó. Ele não precisa sair perfeito pessoal. É um murinho mesmo de... É um murinho. Que eu vi num bolo de uma amiga minha. Achei interessante. Eu vou ensinar vocês pra ele. Vou até... Tô compartilhando conhecimento com vocês. O que eu aprendi né. Fala verdade. Eu tô aprendendo com vocês pessoal. Todos nós precisamos aprender. Né. Bom dia pra quem tá chegando agora. Né. Porque tem pessoas chegando agora também. Acredito. Tem muitas pessoas chegando agora. Agora desse lado aqui pessoal. Tá cheio aqui ó. Tá cheinho aqui né. Tá ó. Mostra pra eles verem. Aqui ó. Vocês vão pegar. Vai fazer devagarinho pessoal. Vai. Fazer com força. Senão você vai arrancar. Igual eu fiz na primeira vez. Eu arranquei tudo. Meu bolo ficou feio. Feio mesmo. Ó pessoal como tá. Ó. Tá vendo aí ó. Esse é o murinho. Só um minuto galera. E. Aqui é a espátula do murinho que eu falei pra você ó. Pode falar aí quem tá chegando. Quem tá perguntando. Acho que tem gente perguntando. Eu sei como tá aí. Como o pessoal tá reagindo na live. O Alê Thiago falou bom dia. Bom dia Alê. José Gonzaga falou bom dia. Bom dia. Como? José Gonzaga. É isso? Vamos lá pessoal. Ó. Ó pessoal. Aqui você vai pegar ó. Não vou pegar pra você. Ó. Eu vou botar aqui pra você já mesmo. Mas não sei se vou conseguir fazer aqui pra você. É assim. Ó. Não precisa depressa ó. Você vai pegar daqui. Só pra fazer até. Na comentário. Só pra fazer o murinho. Mas aqui ó. Eu vou pegar daqui ó. Do finalzinho. Pra vocês verem aqui ó. Perfeito. Tá pessoal vendo? Perfeito. Aí aqui. Vou fazer de novo. Porque essa espátula é. Perfeito. Faz o seu lado. Que eles já viram aqui. Faz o seu lado. Aqui ó. Aí aqui pessoal. Vou pegar ó. Tá vendo aqui como tá? Vou pegar um palitinho de dente aqui. Já vou. Perfeito. Que ele tá chegando aí. Perfeito. Perfeito. Aí pessoal. Aqui ó. Vocês vão pegar o palitinho de dente. Vocês vão fazer tipo uns quadradinhos. Bem. Devagarzinho. Não muito rápido. A gente vai chegando aí. Vai compartilhando. Vamos compartilhando essa live aí pessoal. Eu quero. Vocês me ajudam. Eu tô ajudando vocês. Na live. Tá bom? Eu quero que vocês me ajudam também. A compartilhar essa live. Vai deixar essa live mais bonita. Olha que bonitinho. Ficou. Não sei se vocês tão gostando. É um quadradinho. Aí eu vou limpar a bandeja né. Vou passar a espátula aqui de novo pra vocês. Né. Pra poder arrumar direitinho. Porque eu acho que não ficou do jeito. Que eu bem eu queria. Ó pessoal. Vou passar de novo. Bem lisinho ó. Pra vocês verem. Bem lisinho ó. Vou fazer pro pessoal que tá chegando agora. Acredito que tem muita gente chegando agora. Vai vendo aí pra mim por favor. A Rita Maria falou que espátula maravilhosa. A Laninha falou que chique hein. Vocês viram como ficou pessoal. O pessoal que tava aí hein. E a Paula Serrano falou que chegou. Compartirei. E ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Seja bem vindo a Minas Gerais. Tá perfeito assim? Fala aí pra mim se tá bom o bolo assim. Assim né. Pera aí. Deixa eu arrumar. Vamos lá pessoal. Ó. Como eu tava usando naquela hora. Que eu não gostei do jeito que ficou. Vou mostrar pra vocês de novo. Essa espátula. Vou usar pra fazer o murinho. Que vai ficar bem legal. Vocês vão gostar. Preciso da sua ajuda aqui ó. Você vai pegar. Vai colocar. Vai colocar. No colante. Só misturar. Pra fazer um matinho depois. Aí pessoal. Vou dar uma palaçada de água nela. Vai falando quem tá chegando aí pra me falar. Os nomes. Por favor. Tá bom. Quem tá chegando aí ó. A Rafaela falou bom dia. Bom dia Rafaela. A Helene falou que é de. Goianésia do Pará. Meu Deus. Agora vamos de novo. Vou dar certo. Certinho ó pessoal. Certinho. Agora eu pegar. Vou deixar minha espátula aqui. Pode ser que eu usei ela de novo. Por alguma ocasião. Mas eu vou deixar ela aqui. Aí vocês vão vir com um palitinho. Que. Vamos chegando aí pessoal do Japão aí. Pessoal que tá. É de noite no Japão agora. Aí no Japão são que horas agora? São exatamente. Acho que 11 horas já né. Carlos Eduardo falou bom dia. Bom dia Carlos Eduardo. A Paula Serrano falou que adorou essa técnica. E ela vai tentar fazer. Ó pessoal. Dá um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho de dificuldade. Mas ó. Tá vendo como fica bonito. Fazer aqui embaixo também ó. Essa técnica aqui tá super em conta. Você pode fazer em qualquer bolo de. 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 Como que é? De. Qualquer bolo que você for fazer. Tem gente que usa em bolo de. 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 Pessoal, aqui eu misturei o verde, para fazer o matinho, como vocês podem ver aqui, aqui é um verde, misturei o azul turquesa, usei o marfim e usei um pouquinho também do verde, que é o verde limão, chuveirinho, chuveirinho, como vocês podem ver, precisar da minha assistente aqui, está uma cor de abacate, mas está tudo bem, João, quem está chegando aí, por favor? A Ivanete falou que a imagem está horrível, e aí a gente, a imagem está atrasada, moça, por isso que está ruim, o Claudio falou que esse murinho ficou muito legal, obrigado Claudio, é, é porque é uma live aqui só, é só o que eu estou ensinando para vocês, um conhecimento meu, depois vocês fazem na casa de vocês, eu quero que, quem fazer, me marca no Instagram, eu vou deixar o Instagram para vocês, o Mieko falou que está travando para o Japão, será que está travando aí no Brasil? Então, está travando por conta que a live está atrasada, e a internet também está colaborando, vamos lá, pessoal, a gente grava aqui, aparece depois de uns, um minuto para vocês, a imagem certa, a Lina está por aí, a Paloma perguntou que bico que está usando, é o chuveirinho, é o chuveirinho, é o famoso chuveirinho, né, você vê, pessoal, como ficou bonitinho, aí eu vou vir aqui, ó, vou terminar ele, eu vou deixar assim, pessoal, vai ficar muito feio, aí eu vou jogar aqui, em volta do meu bolo todinho, em volta dele todinho, ó, ó, sou novo na confeitaria, como vocês sabem, sou novo participando desse congresso maravilhoso da Lina Top Class, ela me convidou para fazer essa live para vocês, vê que iniciantes também podem fazer coisas bonitas, coisas lindas, como eu estou fazendo aqui, logo mais estarei dando curso, aqui perto da minha casa, também os interessados, querem aprender espatulados, decorações, essas coisas, eu estarei ensinando vocês, ó pessoal, como está lindo, ó, não sei se vocês estão gostando, aí pessoal, sobrou um pouquinho aqui em cima, aí sabe o que eu vou fazer? Lá agora é 10 e 48, aí pessoal, sobrou um pouquinho, não sobrou aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho aqui em cima, pessoal, do chuveirinho, tá bom? Ó, um pouquinho de grama aqui, ó, depois eu vou retocando onde está faltando, ó, tá vendo? Ó, 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 mesmo que tenha no murinho, tá bom pessoal? Não tem nada, ó, quem está gostando aí, manda coração pra mim, por favor, vai compartilhando a live, por favor, pessoal, estamos com quantas pessoas nessa live? 74 pessoas, seja bem-vindo a 74 pessoas, ó pessoal, eu tipo, eu fiz um D aqui em cima, aí eu tenho umas borboletinhas que eu vou colocar aqui, ó, tá bom pessoal? Vou colocar elas aqui, ó, tudo em volta, vocês vão gostar, ó, voltando aqui aonde eu estava, ó, pra vocês verem, ó, o matinho, ó, quem está chegando aí? Vai vendo aqui, ó, Ivanete aí, aí, ó, isso aqui é o bolo de Páscoa, como tem de Páscoa, dá pra fazer um bolo de construtor, verdade, dá mesmo, dá pra fazer muita coisa legal, pessoal, esse topo daqui, ó, vou colocar pra vocês verem como vai ficar, ó, vou botando aqui pra vocês verem, como eles são, ó, Carolina, já compartilhei, bom dia, bom dia, está lindo, obrigado, é um conhecimento meu pra vocês, de graça, sem pagar nada, eles vão mostrar aqui pra vocês como que é, vou limpar a mesa aqui, é, Valeria, lindo, obrigado, Valeria, isso aqui é só um pouquinho do conhecimento que eu tenho passando pra vocês, pessoal, então, fica ligado aí, vai compartilhando, pessoal, pra me ajudar, aí, pessoal, aqui, ó, eu vou colocar o que eu falei, que é umas florzinhas, lógico, né, vovô, não pode faltar uma florzinha aqui no canto, ó, uma florzinha aqui, ó, peraí, acho que eu vou quebrar esse negocinho, tá muito grande, achei você muito profissional, observou que o primeiro murinho não ficou legal e teve receio de mudar, parabéns, muito profissional, Claudio Silva. Obrigado, fico muito feliz que você tá gostando, aí, aqui, ó, vou botar a florzinha, porque eu não, ficou legal a florzinha, tá torto, pode falar, tá bom, aí, a cenourinha, ó, vou colocar uma aqui em cima, ó, uma aqui, ó, uma aqui, ó, esse Feliz Páscoa, pra vocês que estão me assistindo, eu vou colocar ele aqui no meio, aqui, ó, bem devagarzinho, aí, sim? Ficou perfeito? Aí, aqui, ó, vou botar a cenoura, aqui, ó, vem aqui no meio, essa cenoura mais enfiadinha, a outra eu posso colocar aqui, ó, na frente, aqui, é mais florzinha, aí, tá, onde vocês acham melhor, vocês falam, aqui, tá bom? Agora vem o principal, o Coelhinho da Páscoa. Aí, pessoal, o que vocês acharam do meu bolo? Ficou bem simples, é algo de coração, é um conhecimento meu pra vocês, eu agradeço, eu vou colocar as borboletinhas, pessoal, ó, pra, umas borboletinhas, pra, ó, umas borboletinhas de enfeite, ó, vocês encontram na Casa de Doce, só pra dar um charme mais no bolo, pra dar mais um, um chup, um chupinho aí, só, vou botar mais ou menos aqui, ó, a Michele Martins falou que ficou lindo, você gostou? Vamos compartilhando aí, pessoal, vai compartilhando pra ajudar as outras pessoas também a fazer, vou botar um aqui, ó, em cima, só pra dar um charme nesse negócio do Feliz Páscoa. Essa live que eu fiz foi especialmente pra cada um de vocês, pessoal, muito obrigado por cada um de vocês que tá me assistindo, obrigado por cada um que ficou comigo. A Paula Serrana falou segura o foco, parabéns, ficou lindo. Muito obrigado. Tá lindo demais esse bolo, desculpa. A Bianca falou parabéns, ficou lindo. Muito obrigado, Bianca. Esse bolo que eu fiz aqui pra vocês é de coração, tá bom, pessoal? Muito obrigado a Lili Top Class por me dar a oportunidade de ensinar o que eu sei, um pouquinho do conhecimento. Muito obrigado a todos vocês que gostaram, que curtiram, compartilharam. Muito obrigado por cada um de vocês, agradeço pela oportunidade de estar ensinando vocês a cada dia a mais. Muito obrigado a os parceiros também que estão aí, me ajudando também na live. Muito obrigado a todos. Espero que vocês façam na casa de vocês e me marquem no Instagram. Me marquem no Instagram. Eu estarei deixando o meu Instagram aí pra vocês me marcar, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram. Muito obrigado de coração mesmo. Agradeço vocês, agradeço a Lili pela oportunidade de estar aqui. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, porque eu não deixei, mas eu vou deixar, pessoal, a água e o recheio, tá bom, pessoal? Muito obrigado e tenha um ótimo dia e tenha uma ótima noite aí no Japão. Você pode rodar, por favor, pra gente ver o bolo? Posso? Só um minuto. Ó, pessoal, como tá, ó. Desculpa, pessoal, aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ver certinho? Vocês gostaram? Ó. Tá boa, imagina? Vocês gostaram, pessoal? Deixa eu colocar... Fala o seu Instagram aí, Matheus. É a Hotmail, né? Arroba. Matheus da Silva Lear. Vai dar o Instagram aí. Vocês me seguem lá. Me dê essa ajuda pra querer ser lá no Instagram também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por cada um de vocês, de coração. Olha aí, galera, tá aí, ó. Muito obrigado, viu, pessoal? Pode encerrar aqui? Pode. O Mieko, do Japão, falou que ficou lindo. Parabéns. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? Fico muito feliz por vocês. Nota 10 pra vocês. Tchau, tchau. A Ivanete ficou lindo também. Bora lá.